E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é mais um unboxing de uma compra de cartazes que eu fiz novamente com o Nelson Watanabe Jr. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, nem precisa parar esse vídeo. Dá uma subidinha na tela e clique no botãozinho aqui à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha ele com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Então vamos começar com o unboxing. Eu estou aqui com a caixa muito bem embalada do meu amigo Nelson Watanabe Jr. Vamos ver o que vai vir dessa vez aqui para a coleção. Eu acredito que nessa compra, além de pôster, me parece que vem banner, mas como eu sempre estou comprando simultaneamente materiais, eu nunca sei ao certo os filmes que vêm, no caso os pôsteres que vêm nessa minha compra. Então, cada apertura aqui é aquela surpresa para ver o material que vai para a coleção. Vamos ver aqui, ele embalou muito bem. Olha só! Ah, que legal aqui, ó! Pessoal, olha só, o Nelson colocou, eu sempre peço para quando os cartazes, eles não têm marcas de dobra que eles enviem, que sejam enviados assim, enrolados. E olha só que legal, ele colocou esse negócio aqui, não sei, parece aqueles negócios de chão de academia, sei lá, é um material aqui para proteger. Legal, gostei, Nelson, valeu pela gentileza em enviar isso daí da melhor forma possível. Aqui já achei um banner aqui, pessoal. Ele não é muito largo, mas ele é bem alto e o filme aqui, eu já me lembrei qual é, é muito legal. Vou mostrar para vocês no final. Agora vamos seguindo com os pôsteres. Olha só, ah, ele veio aqui nesse tubo. Ah, ainda veio aqui mais uma partezinha desse negócio aqui, que eu esqueci o nome, mas eles colocam no chão das academias ou em lugares de playground para criança, aqueles negócios assim. Enfim, vamos deixar de enrolação e vamos abrir aqui esse tubo de pôsteres, de cartazes de filmes. Vamos ver, olha o suspense, muito bem embalado, Nelson, muito legal, legal, valeu novamente. Vou deixar aqui embaixo, na descrição aqui desse vídeo, tem o contato novamente do Nelson Matanabi para vocês, se vocês quiserem, mais material para pegar com ele, que eu recomendo essa segunda compra que eu fiz com ele. E não será a última, com certeza. Vamos lá, ai, meu Deus, espera aí. Nossa, começou, ai, olha só. Pessoal, é que vocês sabem que eu gosto muito de filme de terror e esse cartaz eu estava procurando muito. É uma versão daquela revista que lançou também em sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo. E olhem só qual o primeiro cartaz, deixa eu ajeitar aqui para vocês e vou abrindo. Olha só, pessoal, quem é fã de terror? Quem é fã de Clive Barker, pessoal? Olha só o clássico que está aqui na frente de vocês, a cores. Não é ao vivo, mas a cores. Olha só, pessoal, que legal. Esse daqui do Hell Laser. Essa aqui seria a segunda parte. Olha só que máximo. O tamanho dele provavelmente é o tamanho real do cartaz lançado pela Paris. Filmes Hellbound, Hell Laser 2. Esse seria o segundo filme. Muito, muito, muito legal. Eu estava de olho nesse cartaz há tempo. Claro que o cartaz de cinema é super raro também, eu gostaria de ter. Mas olha, pessoal, a qualidade desses pôsteres, dessas revistas pôsteres que eles lançavam na época é igual, a mesma qualidade de impressão. Então, com certeza, ele está muito bem na foto e muito bem na minha coleção. Aqui, Hellbound, Hell Laser. Eu vou mostrar aqui o verso para vocês. Coleção cinema. Aqui, ó. Aqui a capa de seria que fala sobre Warlock e, claro, o Hell Laser. E aqui eles fizeram, como vocês podem ver, a reprodução dos lobby cards do Warlock. Que provavelmente deve ter sido distribuído pela Paris Filmes também nos cinemas. E olha só, Hell Laser, Hellbound. Renascido do Inferno 2. Olha, pessoal, se eu tivesse espaço, se eu tivesse um local e um dia eu vou ter, eu vou colocar isso aqui na amundura. E para fazer, assim, a exposição dos cartazes que eu mais amo de filme de terror e o que for também, de filme clássico também, eu gostaria de ter muito. Eu nem vou dobrar aqui para a gente, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou largar aqui. E vamos para o próximo, que também segue a mesma linha. Oh, olha só. Esse daqui, pessoal, o Braddock, do Chuck Norris. Também é uma revista pôster, mas vem exatamente das mesmas formas dos cartazes originais lançados no cinema. Na época, Canon e Paris Filmes. E a distribuição da America Video também. Braddock 3, pessoal. Olha só que máximo, é aquele tipo de cartaz que vinha com ilustrações. Muito comum nos anos 80, 90. A riqueza de detalhes, as cores. Muito legal. Olha só, Braddock 2. Aqui na frente, ó. Aqui o verso, no caso, né? Inclui o pôster, é só mais ilustrações aqui, como vocês podem ver. E aquelas informações, aquelas curiosidades sobre o filme. Mais algumas fotos aqui. Mas o que interessa está aqui na frente, que é o pôster do filme. Muito legal, Nelson. Muito show esse material. Claro, o dia que eu conseguir os cartazes de cinema desses mesmos filmes, eu vou manter essas revistas. Porque essas revistas também são raras, são difíceis de encontrar. O próximo, pessoal. Olha só, olha o mistério que eu vou fazer. Esse filme aqui, eu tenho na minha coleção. E esse cartaz é a versão da locadora, não é a versão de cinema. E o filme todo mundo conhece. E eu também gosto muito desse musical. Moulin Rouge. Essa aqui é a foto que eles fizeram para o lançamento desse filme em vídeo, na época, em DVD e VHS. A arte do Blu-ray é diferente dessa daqui. Na época não existia ainda. Mas olha só que legal. E incluso também o clipe da Lady Marmalade. Que era muito hit na época, eu tocava em tudo que é rádio, a música, a antiga MTV e o clipe da música Lady Marmalade. Com Maia, com um monte de gente que eu esqueci o nome agora. Mas outra hora que eu não estiver fazendo vídeo, eu vou me lembrar. Muito legal esse aqui do Moulin Rouge. Esse, como eu falei, a versão em vídeo do filme. O próximo cartaz tem vencedor de Oscar aqui na coleção. Tem, esse filme também tem. E olha só, pessoal, a arte desse cartaz aqui. Que show de bola. Olha só. Vamos ver só aqui em uma parte de cima. O amor nunca morre. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar só pela frase de cima. De que filme se trata esse? O Drácula de Bram Stoker. Que máximo esse cartaz aqui do Francis Ford Coppola. A versão aqui. E esse aqui foi lançado em vídeo. Apoio Videolar está escrito aqui. Deixa eu abrir aqui. É lançamento da Elie Cartel. Mas olha só que pessoal. Que legal essa arte aqui em preto e branco. Que é a arte oficial aqui do filme Drácula de Bram Stoker. E essa letra maravilhosa. Eu gosto muito, muito, muito aqui dessa arte. Que existe outras versões descartadas. Mas eu gosto também muito dessa arte. E o filme vencedor de três Oscars, pessoal. Nossa, o pôster merecia mais som. Só que o pôster é muito show. Esse pôster do Drácula de Bram Stoker. De Francis Ford Coppola. E o último pôster. O último, mas também não menos importante. Esse aqui é de cinema. Como vocês podem ver, ele é frente e verso. É do Retorno da Múmia, pessoal. Com o Brendan Fraser. Harold Waslow. O The Rock. Também, como é que é? Como é que... Nossa, a minha... A Rachel Wise. Waze, Waze. Tá aqui, pessoal. É muito legal esses daqui da... Essas artes. Eu acho muito legal o tom de cores que eles usam. Os tons. Isso aqui não é ilustração. São fotos mesmo. São montagens fotográficas. Mas eu acho muito bonita essa arte daqui. Isso aqui visto naquelas... Né? Nos tóteis. Nos luminosos cinemas. É muito legal. Porque ela fica muito viva. Fica muito viva as cores. Muito legal. Ah, esse filme aqui. Esse aqui é o Retorno da Múmia. Eu achei muito... Ah, essa arte aqui é muito legal também. Eu gostaria de botar todos em moldura. Não foram muitos nessa compra, mas todos foram escolhidos a dedos. E, claro, se vocês quiserem mais cartazes, o Nelson tem mais cartazes à venda. Eu deixei novamente aqui para vocês verem o contato dele. Para vocês conseguirem cartazes de vídeo e de cinema. Mas não acabou. Ainda faltou um banner, pessoal. Eu ia me esquecendo. Eu já estava encerrando o vídeo. E eu vi que tinha esse banner aqui que eu deixei por último. Agora sim, é o último material que eu vou mostrar para vocês. Eu nem vou usar estilete que eu tenho medo de causar algum acidente. Não nos meus dedos, mas sim no material gráfico aqui. E, no caso, esse banner aqui do filme Homem-Aranha 1. Aquele com o Tobey Maguire. Olha só que legal, pessoal. Eu acho que não sei se eu vou conseguir pegar toda a arte desse aqui. Porque ele é bem alto. Ele é fininho, mas bem alto. E olha só que máximo. Esse aqui é para o lançamento em vídeo na época do VHS, do DVD. E olha só, ele não para. Ele tem, acho que quase 2 metros de altura, não sei, para o lançamento do VHS e do DVD, pessoal. Olha só, eu tenho 1,74, mas o banner é bem mais alto do que eu. Ele é bem fininho. Inclusive, uma dica para ele não ficar tortinho assim, é só enrolar do lado reverso por algum tempo e ele volta. E olha só que legal, pessoal. Essa arte aqui é a arte oficial do filme, dele escalando ali o prédio. É uma ilustração, talvez, não sei, um 3D. Mas é muito legal. Ele é fininho, mas ele é muito alto. Eu vou dar uma enroladinha aqui para vocês irem vendo como é que é a arte desse banner do Homem-Aranha. Não sei se existem outras versões com os outros personagens. Mas eu conheço realmente só esse daqui, do Homem-Aranha. Agora sim, acabou o vídeo com esse maravilhoso banner do Homem-Aranha. E o que vocês acharam dessa compra de cartazes? Coloque aqui embaixo na descrição. E caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica, compartilha esse vídeo com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada aqui à sua direita que tem muito vídeo legal aqui no canal. Nos vemos no próximo, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.